O grave acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira, 18 de setembro, na BR-425, em um trecho entre Vargem Alegre e Entre Folhas. A colisão envolveu uma motocicleta e um Toyota Corolla, deixando o motociclista com ferimentos graves. Em entrevista ao Super Canal, o motorista do carro, Silvio da Costa, disse que o acidente aconteceu em uma reta, onde ambos os veículos seguiam na mesma direção e tentavam realizar uma ultrapassagem. Estava sentindo, vindo de Vargem Alegre, sentindo Entre Folhas. Aí, na convenção que eu fui fazer uma ultrapassagem para a esquerda, no motoqueiro, ele entrou imediatamente. Na mesma hora que eu fiz a ultrapassagem, ele converseu à esquerda também a conversão dele. Aí, não teve como eu escapar da batida, né? Aí, peguei na perna dele e, infelizmente, a perna dele foi quebrada, né? E foi quebradura exposta. Com forte impacto, o motociclista foi arremessado e bateu a cabeça contra o parabrisa do carro, sofrendo ferimentos severos pelo corpo. E, imediatamente, uma ambulância da Prefeitura de Entre Folhas foi acionada e realizou o socorro da vítima que foi levada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. O estado de saúde do motociclista não foi informado. A polícia militar rodoviária esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente e realizar os procedimentos legais. Graças a Deus, eu nunca bati em ninguém. Isso aí é agora a primeira vez, fazendo a ultrapassagem pela esquerda, ele, em seguida, faz a conversão para a esquerda também. Entrou na frente do meu carro, na hora. Aí não teve escapatória, não.